Ela chega prometendo amor Me enche de esperança Vai embora e quebre mil pedaços Meu coração É triste viver assim Sofrendo e chorando Tendo como companhia Fria a solidão Meu coração apaixonado e louco Morre pouco a pouco Por essa bandida Que não assume que me quer Nem sai de uma vez Da minha vida Tem dias que ela me chama Mas juras que me ama E tira do castigo Depois a desgramada some E nem pro telefone Quer falar comigo Eu vou mudar essa droga de vida Não dá, não tem que ser assim Eu quero um amor de verdade Que eu possa cuidar E que cuide de mim Chega desse vai e vem Nossa história chegou em seu ponto final Vou deletar ela da minha vida Amor de bandida Eu não quero mais Meu coração apaixonado e louco Morre pouco a pouco Por essa bandida Que não assume que não assume que me quer Nem sai de uma vez Da minha vida Da minha vida Tem dias que ela me chama Mas juras que me ama E tira do castigo Depois a desgramada some E nem pro telefone Quer falar comigo Meu coração apaixonado Meu coração apaixonado e louco Morre pouco a pouco Por essa bandida Que não assume que me quer Nem sai de uma vez Da minha vida Tem dias que ela me chama Mas juras que me ama E tira do castigo Depois a desgramada some E nem pro telefone Quer falar comigo Depois a desgramada some E nem pro telefone Quer falar comigo